E aí pessoal, eu sou Darlie Edson Freitas Eu sou a Yaka Labi Sou a Sueli Freitas E vocês, seja bem-vinda no canal É brincar Já inicia o vídeo, clica aqui em gostei E se inscreva no canal, só pra não perder nenhum vídeo no meu Canal Então, amor de hoje, o vídeo de hoje é bem esplêndido, né? Porque eu tô trazendo aqui mais uma Encomendinha, um recebidinha Que eu ganhei de uma inscrita aqui no canal A mesma inscrita, né, amor de hoje Mandou o escorredor inox Lindo, esplêndido, pra mim, né? Que eu postei pra vocês ontem, mostrando E chegou junto, né, amor Os dois, porém eu decidi Gravar os videozinhos separados, né? Porque criar conteúdo todos os dias Aqui no canal é complicador, né? Então a gente tem que saber Separar os conteúdinhos Mas enfim, amor Mas enfim, amor Agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Qual foi o outro recebidinho Veio aqui nessa caixinha, olha só Tá ali o escorredor esplêndido Tá aqui a caixinha Vamos abrir Será o que é, amor? Só sei que é pra minha cozinha, tá, gente? Vamos lá Vem aqui um negocinho, um papelzinho Querido cliente, seu pedido chegou e foi embalado com muito carinho Com muitas graças, amor Tá aqui, gente Tem mais uma caixinha, ó Tem embaladores E vamos abrir Gente, eu já estou vendo o que é Ai, ai, eu tô arrepiada De emocionada De emocionada Gente, minhas lágrimas vão estar cheias de lágrimas Olha só Simplesmente um porta-tempero de nós Justo que eu queria, tá, amor Pra minha cozinha Vamos abrir aqui pra gente Mãe Olha só Olha só Tirei, minha caixinha Olha só, gente Tirei, minha, doce Meni, lei Meni 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 doce, eu Tirei, tu Boris, a pergunta é Onde é que eu vou arrumar Tanto tempero pra encher esses bolos Gente, eu não Eu solto o sal É brincando Gente, olha só o que é tudo Ele gira Ele gira igual a terra Em seu próprio eixo Maravilhoso Olha que legal Não é legal? Rápido que não é Muito lindo mesmo Boris, olha só Vem aqui Esses adesivos Que é pra colar aqui na tampinha deles Na tampinha deles E ainda vem a canetinha Pra poder escrever Obviamente, né Boris, eu vou esperar o Fado Vem aqui Pra ele poder escrever tudo Porque a letra do Fado É esplêndida E a minha é horrível A sua é bonita Que? A sua letra é bonita Dá, muito bom, né Dá Qual a hora de comprar Aqueles cadernos Pra eu aprender a escrever A letra eu vender Ficou feia Olha só, gente Que legal É branco Vai Porque o negócio aqui, ó É preto, né Aí eu escrevo aqui Bem bonitinho Que legal Não é pra escrever Nada, não Você e caneta É proibido Sujando a minha casa Todinha, gente Eu tive que esconder As canetas Todinha aqui Porque eu não ia Pintar as paleturas Da minha casa Mas não já limpou? Limpou Tá aí, ó Ó aqui Esse lado aqui, ó Aí eu limpei Mas saiu Foi a tinta Vixe Aqui, deixa eu mostrar Aqui, ó Tirei o A tinta do lápis Foi? Foi Mas Vixe, Maria Mulher Se ela tirou Foi o Xamboco Não, isso aí Já tinha Passei Não tirei o Xamboco, não Mas porque já tinha O armado Puxa, foi o Coutinho Que que era bem lisinho, ó Então foi com a bucha Que saiu É gesso isso aí Mas saiu o azul Não dá pra ver o azul Mas Mas Embaixo Isso aí, né, Mouros Vamos Agora tirar De todos Esses bichinhos Aqui, ó Sim Aí é só o plásticozinho É, só o plásticozinho Aí eu digo Vai Na caixa É inox E a tapa Ver azul Não, é inox Também Enquanto Foi mais verde Que eu, velho O de fato O de fato O de fato Tem raiva Porque é aberto É É pontudo Aí mela Ponta toda E nesses aí Não é Vamos ver como é Isso aqui Isso aí é tampadinho Já é pra tirar A tampinha Ó É Olha gente Como é lindo O potinho dele É Cinza de inox Aí quando vai usar Tem aqui É E olha Os buraquinhos É grandinho, gente É Muito bom Dá até pra Tá palito, viu Não, mas é palito Não dá Não dá Não dá não Sai os palitos aí Gente, mas é Muito lindo Perfeito Pense no produto lindo Muito lindo Maravilhoso No cinza Olha Ian Também tá ajudando Papai Né Ian Ele tira mais Deu que eu Tira mesmo Viu Darlice Até porque eu vou Mais um Deu de novo Olha Ian Já tirou um Você ainda Tá pelejando Vai tampando Viu Ian Guardando Pra não quebrar Vai guardando Vai tampando Os outros e guardando Pra não Não quebravar Assim Olha Os outros Tampo os outros Aí Muito bem Tiramos todos Os criatinhos Olha que lindo Vamos ver como é aqui Embaixo Embaixo aqui Mãe Como é embaixo Olha É de plástico Uma rodinha de plástico É Perfeito Perfeito Viu Aí faz ele girar Show de bola É muito legal Aí Mores Vem Deixa eu ver 4, 8, 16 Aqui tem 4, 8 De 16 Aqui é bem certinho Aí é isso aí Mores Eu vou pesquisar Nomes aí De temperos E tal Pra eu ir comprando Entendeu Aos poucos E eu acho que É mais interessante Comprar Na Na feira Ou então Na internet Tem mesmo Ver alguns Quintos de temperos Pra encher Gente Esses potes De temperos Mas é bom Na feira Que você tá vendo Ali Mas o negócio É que também Na feira Não é muito barato Não Mas você Não vai comprar De pouco Não sabe Que indivindinha Assim que eu comprei Foi 3 e pouco De um tempero Imagina Comprar 16 16 tipos De temperos Comprar 3 em um dia E 3 em outro E 3 em outro Não Em mês Em mês Não Eu tô dizendo De todos Pra juntar Todos os temperos Olha que lindo Então é isso Amores Depois quando fazem aqui Eu vou pedir pra eles Escrever aqui Inclusive Já deixa aqui nos comentários Tá uma listinha aí De 16 temperos Que eu posso estar comprando Pra colocar aqui Porque existem temperos Porque existem temperos que eu nunca Sei na paz da terra Que podem ser bonzinhos Entendeu Pra eu usar aqui Nas minhas Simitinhas Na minha casa Mas vocês compram Em saco e tal Tem temperos assim Eu vou pedir muito Eu vou preencher isso aqui Já deixa aqui nos comentários Também Porque eu amo comprar coisa E promoção na internet Então é isso Mori Um beijão pra você Muito obrigado Por estar me ajudando A deixar Minha casinha aí Do meu jeitinho Super E por esse Porto de pintura aqui Que como eu mostrei pra vocês Era justamente Esse daqui Que eu queria pra minha casa Que eu postei um vídeo De tracklist E é isso aí Beijo pra você Muito obrigado Então é isso Mori Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Clique aqui em gostei Deixa nos comentários Muitos que vocês acharam Desse vídeo E se você é novo Aqui no canal Não esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Vídeo número Pernal É uma brincadeira